Vamos mostrar aqui o nosso telão de hoje, cara, dólar abaixo de 5 reais, Bolsa do Brasil performando a melhor performance do globo neste momento, tem uma onda de otimismo acontecendo, a gente vai detalhar para vocês aqui o bastidor, o que está por trás disso e contar também os próximos passos. O governo está fazendo uma ofensiva muito grande para vender Brasil lá fora, eu vou trazer esse bastidor daqui a pouco junto com o Naka, porque aqui é o seguinte, eu apuro, eu falo, Naka Gawa, o que é isso? Aí ele vai e traduz, Naka Gawa, o que é aquilo? Ele vai e traduz. Então a gente vai fazer isso aqui a quatro mãos. Agora, Naka, explica para a gente o que é que está acontecendo, por que o Brasil amanheceu assim hoje? Acho que a gente tem uma série de fatores. Eu ia fazer uma piada, você, posso? Por favor. E se trendar? Você segura? A gente tira a tarja e aí trenda. Exato. Não, a minha pergunta é o mercado fez o L? Talvez tenha feito o H, o H de Fernando Haddad. Gênio, conta. Porque desde ontem, Dani, a gente está vivendo um momento na economia que tem indicações de ser um pouco diferente, porque ontem, no dia em que o governo completou 100 dias, ficou muito claro o esforço do presidente Lula em criar ali uma redoma em torno de Fernando Haddad e da equipe econômica. Ele protegeu, tentou blindar o esforço que Fernando Haddad tem feito. para tentar colocar a economia de volta aos trilhos. Isso ontem não gerou tanto impacto nos negócios, mas o pessoal voltou para casa e retornou hoje aos escritórios das instituições financeiras com a sensação mais clara de que, primeiro, o trabalho de Fernando Haddad está sendo protegido, de fato, pelo presidente Lula. E aí, hoje, às 9 horas da manhã, o IBGE divulgou um número e que acabou liberando essa onda de otimismo, serviu como catalisador dessa história toda. Eu estou falando do IPCA, IPCA do mês de março, que veio melhor do que o esperado pelos economistas e está gerando a percepção de que o Banco Central pode começar a encontrar argumentos para cortar o juro. A gente separou uns números, Dani. Aqui, começando pelo IPCA... Ah, a gente tem a telinha antes do IPCA mesmo. Do IPCA... Você quer começar aqui, Dani? Meu bem, quem manda na gente é o telão, entendeu? O telão quer saber do dólar. Ah, mudou, mudou, mudou. Mudou de ideia. Exatamente. O que o Nakagawa não pede que o telão não faz? Então, aqui a gente tem o IPCA. O IPCA é o principal índice de inflação. Hoje, às 9 horas da manhã, a gente conheceu este número aqui, 0,71. O mercado financeiro estava esperando o 0,80. Então, veio melhor do que o esperado. E se a gente olha o recente, os números recentes, a gente consegue perceber que está tendo uma acomodação. Mas aqui tem um sobe e desce, porque este é o dado mensal. O que importa, de fato, agora é este daqui, 4,65 é o acumulado em 12 meses. Na próxima tela, você vai entender por que eu estou falando dessa história dos 12 meses. Na próxima tela, a gente tem a evolução da inflação ao longo dos 12 meses, desde 2021. E aí tem um fato super interessante. Este 4,65 que a gente conheceu hoje é, pela primeira vez, desde o início de 2021, portanto, em mais de dois anos, que a inflação em 12 meses volta para este intervalo aqui. É o intervalo que é a meta de inflação. É a primeira vez, em mais de dois anos, que a inflação em 12 meses volta a estar dentro de onde tem que estar, que é dentro da meta de inflação. E o Banco Central, quando sobe juro ou corta juro, ele olha exatamente para este número e onde ele está dentro desta margem, que aqui é o alvo. Sabe aquele jogo de dardo assim? O Banco Central precisa acertar aqui. E a inflação está caminhando, de fato, pela primeira vez em dois anos, ela volta a estar dentro deste alvo. E aí, na próxima tela, a gente tem as principais razões para explicar o dólar abaixo de 5 reais pela primeira vez desde fevereiro. Então, a inflação menor que o esperado. Este é o catalisador de hoje. É a notícia de última hora. Mas também tem expectativa positiva, otimista, com relação ao texto que vai ser entregue até sexta-feira da nova regra fiscal para o controle das contas públicas. Mas, juntando esses dois itens, a gente tem esse terceiro, que é o início do espaço para discussão, para quem sabe, para o estudo do Banco Central começar a cortar o juro. O mercado financeiro trabalha com a hipótese de que os cortes devem começar no segundo semestre, provavelmente em junho. A partir daí, o Banco Central começa a cortar o juro. Aí acaba o ruído político do presidente Lula, por exemplo, que tem criticado tanto o Banco Central. O Naquinha, eu conversei com integrantes da equipe econômica para pegar uma avaliação deles a respeito desse cenário que você tão maravilhosamente detalhou para a gente aqui com essas artes. Tem vários fatores que, para os integrantes da equipe econômica, estão fazendo a diferença para a gente chegar, podemos voltar com o nosso telão macro, que mostra a tal da onda de otimismo que hoje despertou o Brasil e está fazendo de novo a Bovespa ser a Bolsa que melhor performa no mundo. Integrantes da equipe econômica me disseram o seguinte, vou pegar aqui porque assim eu consigo interagir com você, porque essa apuração está aqui no meu celularzinho. O que eles estão dizendo? Olha, essa fala do Lula ontem ajudou bastante. Por quê? Porque a temperatura estava muito alta dentro do PT, a temperatura estava muito alta de crítica a Haddad, o chamado fogo amigo, e Lula ontem demarca os espaços. O que Lula disse em uma tacada só? A gente detalhou isso na abertura do jornal ontem, né? Primeiro, que o Haddad é o cara da confiança dele para tocar a economia e que ele concorda com o que o Haddad está fazendo. Ou seja, o Haddad está avalizado. O mercado olhou e falou, olha, não vai ter bate-cabeça entre Planalto e Fazenda, a coisa vai correr, o governo vai trabalhar para conter. E tem um ganho para o time da equipe econômica do Fernando Haddad, que inclui não só a Fazenda, mas também planejamento e outros órgãos ali. Tem uma espécie de caminho que foi percorrido nesses 100 dias de governo, hoje 101, que ajudou a construir esse ambiente. Olha o que eles dizem. Olha só, você precisa pensar que 100 dias atrás, me disse a fonte, havia um ceticismo do mercado e hoje a chave claramente virou. A equipe econômica foi conquistando vitórias. Primeiro, a PEC da transição, que foi mal digerida, mas foi bem apresentada. No final, a coisa ficou mais ou menos equacionada. Depois, as medidas de reoneração. O mercado achava que o governo não faria, que Haddad não teria essa vitória. Ao ter essa vitória, o mercado também deu mais um votinho de confiança para essa equipe econômica. Houve aí uma reprecificação do déficit por conta disso. Nós baixamos a previsão de déficit de 2% para quase 1% em 100 dias. Mais de 100 bilhões de reais. Isso faz muita diferença. E mais, existia também, essa fonte me disse, e isso foi mal explorado pela imprensa, a fonte analisou, que havia aquela pressão em cima do consignado dos aposentados. Lembra que a Previdência anunciou uma taxa considerada irreal até pelo próprio governo? Achei maravilhoso. O que a esquerda também no Twitter veio? Você está falando que é irreal? Irreal por quê? O consignado, não sei o quê. E aí a fazenda foi lá e colocou um pé e falou, a gente não pode passar o sinal de que a gente vai usar o banco público para financiar a dívida. E isso foi feito, houve uma reprecificação dessa taxa, como o Haddad estava pregando, e isso se mostrou uma atitude relevante, inclusive, para o Banco Central. A fonte cita um trecho da ata do Copom que fala, olha, isso aqui é, inclusive, um indicativo de que a gente vai poder, talvez, ter que aumentar juros para segurar o tamanho da demanda que vai se abrir. E por não ter feito como queria a Previdência, ou seja, uma ala política, também ganhou-se pontos. A tudo isso soma-se a apresentação, ainda que a conta gotas, do arcabouço fiscal, que está sendo apresentado, gente, no detalhe para o mercado, eu já trago esse bastidor. Mas para a equipe econômica foi essa linha do tempo que em 100 dias tirou Fernando Haddad de o bicho papão, porque quando ele chega, gente, era o bicho papão, tinha programa de humor fazendo gracinha, piadinha, que o cara não sabia economia, para virar capa da revista Veja com o homem que acalma o mercado. Em 100 dias foi esse o caminho percorrido na análise da equipe econômica. Naca. A figura de Fernando Haddad talvez tenha sido a grande mudança do ponto de vista da comunicação e da percepção do que o mercado gosta de usar, uma expressão que o mercado gosta de usar, dos stakeholders, aqueles que têm interesse em alguma discussão. Fernando Haddad chegou, quando ele foi nomeado ali, antes do governo começar, de fato, a sensação do mundo econômico, usando um termo da internet, era muito mais para hater do que para fã. O pessoal estava absolutamente desconfiado do que seria Fernando Haddad, porque havia o temor de que seria um ministro muito intervencionista, com poucas, com a ideia de gastar mais. E ao longo desses 100 dias, um pouco mais, porque ele começou esse esforço até antes mesmo do governo começar, ele foi conquistando gradativamente a confiança ou respeito do mundo econômico. Não dá para dizer, de maneira generalizada, que hoje no mundo econômico, na Frelima, nos bancos, corretoras, o pessoal goste, efetivamente, de Fernando Haddad, mas há um respeito. De fato, há respeito, porque eles entenderam que as intenções, as vontades e as ações do ministro da Fazenda indicam o rumo correto, estão indo para o lado correto. Podem discordar, por exemplo, o esforço fiscal está sendo muito pelo lado da receita e não pelo lado do corte de gastos. Há essa discussão. E economia, você tem espaço para discutir, é uma ciência humana, não é exata. Mas o fato é que hoje, Fernando Haddad, como figura ali, um nome mais importante da equipe econômica, conquistou o respeito e isso faz toda a diferença. Quando você diz do esforço do governo, Dani, de explicar o arcabouço fiscal no exterior, ali, para mim, é o principal termômetro de compreensão. Quando o gringo começa a comprar um país, aí não tem jeito. O mercado doméstico acaba indo a reboque. E se os estrangeiros começam a ter mais confiança no mercado como o nosso, pode ser o início de uma mudança, de fato, do rumo do mercado que a gente pode estar começando a observar.